Oi queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou passando aqui para mostrar este livro, Amigos, de Elme Eine. Vocês conhecem? É uma história muito bonita, muito divertida. É a história de três amigos que se metem em uma aventura. Este livro, ele me faz lembrar da minha infância, das amizades que eu tinha e tenho até hoje. Aliás, amizade é uma coisa muito valiosa que nós temos e a amizade verdadeira ela nunca é esquecida. Então, eu gostaria de partilhar com vocês essa leitura. E você, tem algum livro que você goste bastante e queira mostrar para a gente? De repente a gente não conhece, é a oportunidade de conhecer. Então, faça como a Tia Dani, grave um vídeo contando como é o livro que você gosta, tá? E mande para a gente. Beijos!